Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward na nossa tribo das crianças despreparadas e elas estão ficando preparadíssimas, já estão aí com parte biônica, devagarzinho, a gente chega lá, já troquei o estômago da uma galera, a parte da pesquisa que eu estava procurando no episódio passado fica aqui, substituições biônicas, então falta ainda o multianalizador, falta a fabricação e substituição de partes, então a gente tem que dar uma acelerada na pesquisa daqui pra frente, acho que eu vou mudar aqui de volta os meninos aqui pra pesquisa, sai da fabricação e volta pra pesquisa, tem mais, sai do domesticário e volta pra pesquisa, minerar, truta, não, truta eu vou deixar aí na mineração, eu quero aquele minério aqui dentro aqui ó, quero aquele minério aqui, a temperatura aqui tá menos 27, eu consigo abrir isso aqui bastante, não adianta também eu colocar muito aqui pra baixo, o que que não vai adiantar, porque tem um máximo que isso aqui consegue refrigerar, então vamos colocar, deixa eu acelerar o jogo aqui, 3x tá bom, e aí se acontecer algum evento a gente vai, vai se virar, eita, cerco, ok, tá, beleza, temos um cerco, a gente pode se virar, sempre pode, eu tenho a galera pra botar aqui nos morteiros, quem tá mais perto, Ieda, usar morteiro, Elonos, usar morteiro, quem mais, mosquito, usar morteiro, quem mais tá perto, Kenta, usar morteiro, vamos acelerar ali rapidinho, deixa eu ignorar aqui, aí, quero descobrir onde é que eles vão montar o acampamento pra me atacar, que aí eu vou meter bazucada nesses filha da mãe, calma, é aqui, é aqui, né, Ih, a Jana, a Jana cancelou o cerco dos caras? Já peguei meu mundo ali, calma aí, gente, segura o, hold fire, hold fire, segurar fogo, aí, a Jana já aprontou ali, mano, vem pra cá, Jana, fica aqui já esperando que, vocês vão montar o acampamento ainda, será? Vou acelerar um pouco, ah, mano, vocês vão ficar segurando o fogo aí? Bomba neles! Peraí, quero saber onde eles vão, onde eles vão... Ah, mas é raro feio, hein, é aqui, né, nice, bala neles, é assim que segura o cerco, ah, é? Vocês vão tentar ainda? Aí, pronto, cancelou o cerco, ó, tá cancelado esse cerco, agora eles vão vir pra cá, se eu quiser, eu posso até tentar pegar eles descendo mais ou menos aqui, assim, ó, prever o tiro, ó, aqui, ó, vamos ver, é, acho que eu vou errar, é, cancela, não deu tempo, agora chama todo mundo, caramba, ainda chegou a atirar, droga, era bem mais pra baixo, eles vão, eles vão cancelar o ataque, talvez, acho que eles não vão nem chegar aqui, e é, deixar o pessoal junto, assim, nunca é uma boa ideia, tá? Peraí, cadê o Alexandre? O Alexandre tá de sniper, né? Alexandre vem pra cá, o Kenta e o Elono ficam na frente, e o restante fica meio que muqueado aqui, né? Aqui, peraí, vocês deram a volta por quê por aqui? Não tem entrada. Vamos voltar, eles vão voltar. Morreu mais um. Caramba, eu tomei um tiro. Olha o desespero dos caras. O Alexandre vem pra cá, pega os caras passando. Truta e o Kenta. Mete o cacete nesses malucos. Não, não é o Truta, é o Elonos. O Elonos não pode ser milímano, o Elonos é meu médico. Fuge não, seus vagabundos. Aí, pronto. Nice. Vamos todo mundo se curar agora, se cuidar. Sobrou uns prisioneiros aqui. Vamos tentar prender alguém, vamos ver. O Truta tá de boa. Só preciso começar a capturar uns prisioneiros, né, mano? E o Mosquito tá de boa também. Captura os caras. Se der, se der, a gente salva eles. Pra vender como escravo, pra tirar órgão, sei lá. Se der. Vamos já. Pegar as armas aqui. Evolve. Faca. Quem morreu? Cosmo morreu. É... Prisioneiro. Meu Deus, eu não consigo clicar na... Tá permitido já, pô. É o armadilha, tá aí. Vem pro papai. Submetralhadora, granada... Ai, tinha cara de granada, mano. Perigo. Quero, quero. Quero. Isso é um rifle? Rifle de precisão, ó. Mais um. Não sei nem fabricar. O que é isso? Espingarda automática. Submetralhadora pesada, muito bom. Show de bola, hein? Foi produtivo esse cerco. Tem mais coisa pra pegar aqui, ó. Suco turbo, tem um urso ali, ó. Veio tudo pra mim, os equipamentos deles, ó. Tudo que caiu no chão. Que é isso? Lançador de foguete. Munição, ó. Gastei... Eu não cheguei a gastar 12, ó. Eu não cheguei a gastar 12. Eu tinha 50. Vamos ver se eu cheguei a gastar 12. Foi muito lucro isso aqui. 19. E 19. Seria 38, né? Acho que eu gastei exatamente 12. Eu gastei exatamente 12. Beleza, fiquei 0x0. Peguei de volta a munição. Mais um rifle de precisão, mas esse aqui tá bem detonado. Mano, deu muito bom. Se o Randy quiser, pode até mandar mais um. Hum, pouca comida. Por que pouca comida? Morreu mais um prisioneiro. É que eu tenho coisa mais importante, né? A galera tá tudo sendo cuidado aqui, né? Tá tudo sendo cuidado. Beleza. Eu ia começar... O que eu ia fazer? É que eu nem lembro. Tá, tá. Eu ia abrir aqui, né? Começar a abrir aqui devagarzinho. Olha, a enguia tá com domador. Não tenho nenhum alimento. Como assim? Ele come... Caramba, faz aí, então... Uma ração aí, rapidão? Não tenho... Não tem nada pra fazer comida pra esse filho da mãe. Peraí. Tem que ter. Tem que ter. Como é que isso aqui dura oito dias? Também não precisa ter tanta pressa assim, não. Vai nascer morango já. Aí, faz a limpeza aí, mano. Vamos lá. Tira o certeiro Jefferson. Construir a porta aqui de volta, que eles quebraram. Aqui não. Construir a porta aqui de volta, que eles quebraram. Aqui quase não danificou nada, né? Ó, ficou tudo praticamente intacto. Não era melhor colocar os corpos aqui dentro? Não é pra garantir que os cadáveres fiquem... Enquanto o psicopata passa a lambida neles? Já tá aqui pro cadáver humano, né? Que tá como importante, né? Aqui é preferida. Aê. Certo? Visitantes. Alô, Belly. Alô, Belly é aliado. Esse cara provavelmente não tem nada demais pra mim, não. Olha, tem mais arma aqui. Tá, vamos fazer uma negociaçãozinha aqui. Vai aqui. Vamos ver. Posso vender. Posso vender. Esse cara tem 51 de ouro, mano. O que eu vou fazer com isso? Você tem quatro componentes pra vender, refeito. Mano, esses caras não tem nada. Só tão passando por passar, só. Aquele abraço, né? Nada demais. É isso aí, quenta. Limpa tudo e depois... Ah, mano. Rato louco. Você tá de sacanagem, né? Os visitantes estão partindo. Então... Acho que agora eu tenho carne, né? Deveria ter, pelo menos. É... Mosquito. Prioriza aqui. É... Fazer ração. Fazer ração é primeiro, mas o detalhe da ração... Eu quero fazer ração até ter... 100? Deixa 100 pronta? Carne humana, né? Carne inseto... E carne humana. Nice. Até ter 100. Larga no chão? Pode largar no chão e... Faz 200. Do que eu tô fazendo... Combustível, né? Acho que tá parado o combustível agora, mas faz 200 e volta quando tiver 100. Mosquito. Priorizar. Nice. Ok. Agora em guia. Em guia. Já tentaram? Já tentaram hoje. Tem um monte de itens pra vocês pegarem aí ainda. Pode domesticar no animal dormindo. Acorda. Acorda. Eu preciso desse bicho. Acorda, ligado. Eu não sei se a chance fica 100%, mas eu sei que a chance aumenta muito. Quero ver. Eu não sei se a chance é a chance. Vai, enguia. A chance já é alta. Você tá com o domador. 100% de chance. 100% de chance, mano. Você tá atirando. Tá atirando, maluco. Cadê? Animais. Trumbão. Vem para a área de animais e treina tudo aí, mano. Ixi, já estourei! Caramba, os itens estão tudo aqui no chão ainda. Pera aí, mano. Cadê o meu... A galera do... Da limpeza? Elonos? Elonos é um médico, né? É o Truta? É o Truta. Aí, boa! Legal os itens aí, mano. Boa! Tá dando bom. Opa, quem pegou o gripe? Mosquito, Elonos e Jefferson. Mosquito, Elonos... E Jefferson, todos estão como paciente. Tem pouso 1 também, né? Boa! Essa galera se cuidar aí. É, ficou meio bagunçadinho aqui, né? Às vezes tem que vir dar um trato ali. Ok, vamos começar a fazer essa parte. Mano, deu muito bom esse episódio pra mim. Esse cerco aí do range só me ajudou. Estruturas... Eu tenho que pegar meus itens que estão aqui pro lado de fora aqui. É o reduzidor de ciclo circadiano e o braço de broca. Prioriza... Prioriza o transporte. Esses dois aqui não pode deixar aí nas armas. Depois eu me viro, mas... Esses itens aí não pode deixar pra fora. Festinha. Tá com o artista ela ainda. Estão sendo tratados. Como é que tá aqui a imunidade? Perfeito, 13% de imunidade. Subindo devagar ali a gripe. 15%. 15% pra 11%. 16% pra 12%, 17%. Quando ele deitar na cama ele vai curar um pouco mais rápido. Mas tem alguém? Aí, armas de multibarril. Ok, vamos lá. Agora, começando pela pesquisa... Cama de hospital. Aê! 2.400. Vamos lá, mano. Tá desenvolvendo legal. Eu tô com uma defesa boa. Estou segurando o cerco tranquilo. Os bichos estão comendo tudo aqui fora, né? Vou pegar essas coisas aqui. Aí é da cozinha. Diana, prioriza isso aqui. Isso aqui. Alexandre. Globo Madeira caçando Caroline. Ok. Carol. Você tá armada e perigosa. E já já vem alguém pra te ajudar. Deixa eu ver. Dá tempo de fugir, né? Caramba, não deu. Só arranhou, só. Não tinha que vir alguém aqui pra ajudar ela? Quem é que tava vindo? Alô? Alô? Mano, eu tenho que cancelar um pouco e ficar fazendo pedra. Tenho que suspender aqui a fabricação de pedra por enquanto. E vai conseguir entrar? Não. Vai dar a volta. Carol. Vai se tratar. Nice. Deu bom? O feno morreu por causa do frio. Falta de feno que eu tenho pra fazer ração. Carne humana, feno. Nossa, dá pra... Nossa, muita coisa a fazer. Vai trazer o... Ração pra cá, né? Fazer o... É coberto aqui? Tá coberto? Vai fazer... Não sei. Não preciso fazer uma sala aqui, mas sei lá. Como é que tá a gripe do pessoal? 28%. Imunidade 48. O muffalo morreu. O muffalo morreu. Morreu por causa do warg. Imunidade 33. Eita, esse aqui tá perigoso, hein? Perigoso. Vai deitar aí, mano. Aí, pronto. Fez os... Os aquecedores. Vamos manter essa temperatura aqui em 20... 21 tá bom, né? Essa temperatura aqui mesmo tá bom. Manter aquecidinho sempre a enfermaria. Tô com medo dessa... Dessa gripe, viu? Deu uma derrubada aí no povo. 47, 37. 37, 43. Esse tá mais perto. O Jefferson tá muito bem. O Jefferson tá com 67 de imunidade. Então, acho que eu vou começar escavando em linha reta. Minerar. Transformar tudo isso aqui num... Num... Reservatório gigante aqui. Num armazém gigante. Saiu os moranguetes. Pareci umas armas melhores aí, né? Pingarda automática. Ó. O mosquito tá com uma espingarda vagabunda. Só que ele tá se curando. Truta. Aqui com essa aqui. Submetralhadora pesada. Tem guia, não. Alexandre, não. Carolina tá com uma pistolinha. Aí, nice. Beleza. Ok. Deu bom, hein, mano? Eu vou aproveitar e vou finalizar esse episódio por aqui. Vai que acontece alguma coisa e o episódio acaba ficando gigante, né? É... Por que eu tô com tanto capacete assim? Ah, tá. Eles largaram os capacetes porque eles colocaram toucas. Não, beleza. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio. É... A arma de multibarril já tá... Já posso fabricar, né? Acho que é aqui que faz ela. Não. Ô, Marcelo. É aqui, pô. Que é a minigun, né? Que é a minigun, né? Aqui, ó. Fabricar minigun. Vamos fazer uma só. Só de... Só de zoa. Quando der, faz. Ela usa 160 de aço e 20 componentes. Quantos componentes eu tenho? 63, beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau.